Para falar sobre partição, provavelmente dito, nós vamos pegar o conjunto X, que seja diferente do conjunto vazio, como por exemplo esse conjunto aqui, com elementos que são números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá ok? Então, aqui partição, nós vamos definir o que é uma partição do conjunto X, mas o nosso objetivo maior dessa aula, não é só dizer o que é uma partição do conjunto, é olhar para o lado de cá, onde nós estamos escrevendo o conjunto X aqui, e o conjunto X aqui, que é o mesmo de lá, e mostrando que existe uma relação R, que deverá ser uma relação de equivalência a partir do momento que eu definir uma partição nesse conjunto. E uma coisa que nós queremos mostrar é que, então, tendo uma partição aqui, eu vou ter uma relação de equivalência aqui, e se eu tiver uma relação de equivalência aqui, eu vou ter uma partição aqui, ok? Portanto, nós queremos mostrar para vocês que o conceito ou definição de partição e o conceito de relação de equivalência nesse conjunto são coisas equivalentes. Pessoal, nós vamos definir agora, então, o que é uma partição no conjunto X através de um exemplo, tá? É claro que depois nós vamos dar uma definição formal, né, matemática, considerando um conjunto qualquer, que não seja esse aqui, por exemplo, um conjunto finito, com seis elementos, tá? A partição, ela não está associada ao conjunto ser infinito ou ser infinito, ok? Então, aqui nós temos um conjunto X, tá? E nós queremos fazer uma partição. Em primeiro lugar, essa partição, ela não é única. Nós vamos definir uma partição aqui da seguinte forma, olha, partição. Então, considerar o conjunto 1, são, então, o que é uma partição no conjunto X? Vai ser uma coleção de subconjuntos de X, tá? Que unidos, tá? Vai me dar o, unidos, dar o X, tá? Mas a intersecção, por exemplo, vou pegar esse aqui agora com outro subconjunto da partição, tá? E esse outro aqui, por último. Então, a minha partição, o que que é? Minha partição X, X pra mim, o que que é o conjunto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Ok, então, o que que nós tivemos como partição aí? Partição pra nós aí, X vai ser o quê? X vai ser a união, a união do conjunto unitário 1, União com o conjunto que tem dois elementos, três elementos, 2, 3 e 4, União com o conjunto 5 e 6, tá certo? 5 e 6, então, olha, a intersecção desse conjunto 1 com esse conjunto é vazia, A intersecção desse conjunto com aquele lado é mais vazio, A intersecção desses dois aqui é vazio, a intersecção entre eles é vazio, Então, a partição do conjunto X, o que que é? É uma reunião, olha só, reunião aqui, união, 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 É uma reunião de subconjuntos de X, dois a dois de juntos, Ou seja, com a intersecção que é vazia. Então, se eu chamar esse subconjunto de X como A1, Esse outro subconjunto de X como A2, Esse outro subconjunto de X como sendo A3, O que que nós vamos ter aí? A intersecção de A1 com A2 é vazio, A intersecção de A1 com A3 é vazio, A intersecção de A2 com A3 é vazio, tá certo? Então, a intersecção de AI com AJ, Com I diferente de J, Isso aqui vai mudar para mim o conjunto vazio, tá? Então, eles são disjuntos, dois a dois, tá? Por outro lado, X vai ser igual a reunião, tá certo? De todos os I, digamos assim, né? Dos AI, dos AIs, ok? Vai ser a reunião de todos os AIs. Aqui, como nós temos um conjunto finito, A nossa classe de subconjuntos é numerável, contável, De um, dois, três, tá certo? Ou A1, A2, A3. Mas pode haver conjuntos bem maiores, E que essa partição dos números reais, por exemplo, Particionada em conjuntos em que, aqui, Uma partição qualquer. Não precisa ser uma partição finita, tá certo? A1, A2, A3, tá ok? Cada AI, aqui, tem que ser diferente do vazio. Pessoal, aqui, ó, O A1 só tem um elemento, tá? O A2 tem três elementos, O A3 tem dois elementos. Nós vamos fazer o seguinte, Nós vamos querer mostrar que A partição que nós fizemos aqui, O A1, A2, A3, Equivale a uma relação de equivalência aqui, tá certo? Então, qual vai ser a relação de equivalência Que nós vamos ter aqui? O 1 associado com o 1, tá certo? O 2 tem que estar associado com o 2, Porque é uma relação de equivalência, né? O A tem que estar sempre relacionado com o A, Qualquer que seja A, lembra? Tá? O A1, então, tem que estar relacionado com o A1, Tá certo? Aqui o 1, e aqui o 2. O 3 também tem que estar associado com o 3, tá? O 4 tem que estar associado com o 4, E o 5 está associado com o 5, E o 6 tem que estar associado com o 6, tá certo? Então, aqui pra mim, eu vou dizer o seguinte, aqui ó, Aqui existe uma... O 1 está associado com ele mesmo, Vamos usar dessa forma assim, tá certo? Tá? Aqui o 2 está associado com ele mesmo, É claro, tá certo? Além do mais, todos eles estão associados com ele mesmo, Tá certo? Se eu usar essa forma de mostrar a associação entre eles, Certo? Aqui também, Também, E aqui também, Cada um dos elementos está associado a ele mesmo, Porque uma relação de equivalência, É simetria, É reflexiva, Reflexiva, A propriedade, Reflexiva, É certo? Todo elemento tem que estar associado a ele mesmo, Agora, tá o seguinte aqui, O A1 não vai estar relacionado com esses dois elementos que estão aqui, Tá certo? Porque foi feita uma... Uma partição, Então, nós vamos dizer que o A2 está associado com o A3, Então, o A2 está associado com o A3, Certo? Por outro lado, Se o A está relacionado com o B, Tá certo? Implica que B está relacionado com o A, É a simétrica, simétrica, A propriedade simétrica, Então, A2 está relacionado com o 3, Então, o 3 também está relacionado com o 2, Certo? Então, o 3 está relacionado com o 2, Aqui, Tá? O 3 está relacionado com o 4, E o 4 está relacionado com o 3, Então, o 3 está relacionado com o 4, E o 4 está relacionado com o 3, Tá? E o 2 está relacionado com o 4, Aqui, E o 4 está relacionado com o 2, Tá? 4 Está... A 4, eu peguei ali, era 3, né? 2 está relacionado com 3, 3 está relacionado com 2, a repente eu tinha pegado 4 já de cara. 4 está relacionado com 2, e o 2 está relacionado com 4 aqui. Tá ok? Deixa eu ver que falta mais uma coisa aqui. 2 está relacionado com 2, 3 com 3, 4 com 4. 2 está relacionado com 3, 2 está relacionado com 4. O 3 está relacionado com 2, o 3 está relacionado com 3, 3 está relacionado com 4. E o 4 está com 2, 4 está com 4, e o 4 aqui está com 3. Tá certo? Agora, falta aqui. O 5 está relacionado com 6, e o 6 está relacionado com o 5. Porque essa propriedade aqui é a simetria, né? Simétrica. Numa relação de equivalência, se o A está relacionado com o B, o B tem que estar relacionado com o A. Tá ok? Então, o que que acontece? Se eu tivesse uma associação do 3 com o 5, se eu tivesse uma associação do 3 com o 5, o que que ia forçar pra mim? 3 está relacionado com 5, 5 está relacionado com 6. Ia me forçar o 6 estar relacionado com 6. Porque se o A está relacionado com o B e o B está relacionado com o C, implica, por transitividade, que o A está relacionado com o C. Então, eu não posso ter, tá? A partir do momento que eu fiz a partição do conjunto, pensar em imaginar aqui que o 3 pudesse estar relacionado com o 5. Porque se o 3 estivesse relacionado com o 5, tá certo? E o 5 estando relacionado com o 6, implicaria pra mim que o 3 que está aqui estaria relacionado com o 6. com o 6 ali, tá? Tá certo? Então, o que que é isso aí? Isso aí dentro do conjunto. Isso aí aqui dentro do conjunto. Então, nós não falamos na parte de relação de equivalência, que toda relação de equivalência define classes de equivalência. Então, as classes de equivalência que essa relação define, é justamente a partição do conjunto. Um elemento está aqui, tá certo? Se o 2 estivesse aqui, essa classe seria a mesma classe do 1, tá certo? Então, aqui nós temos três classes de equivalência. A classe do 1, a classe do 2, que é a mesma classe do 3, que é a mesma classe do 4, tá certo? Porque se o elemento P aqui qualquer tivesse uma relação com um desses dois elementos aqui, ele teria relação com os demais que estão aqui, com esse e esse, tá certo? Então, ele estaria aqui dentro aqui. Se eu tivesse um P aqui fora, que tivesse relacionado com aquele lá, tá certo? Com o 2, tá certo? E o 2 estaria relacionado com o 3, esse aqui estaria relacionado com o 3. Então, esse aqui sairia daqui e entraria aqui para dentro da classe. Da classe. Tá ok? Então, portanto, por isso que eu tendo uma partição, tá? Eu vou ter uma relação de equivalência. A relação de equivalência para mim que está faltando aqui embaixo é o quê? 5 está com 5, o 5 está com 6, e o 6 está com 5. Porque esse aqui, ó, né? O A está com A, 5 com 5, 6 com 6. E aqui? 5 está com 6, o 6 está com 5. Tá ok? Então, guardem bem. Toda, toda a partição, o que é uma partição? É uma reunião de junta, de subconjuntos, né? De uma coleção de subconjuntos de X, tá? De tal maneira que cada subconjunto nessa coleção, intersecção entre eles, né? Seja vazio, aqui, ó. A intersecção de cada subconjunto aqui é um conjunto vazio. Então, pessoal, eu quero que fique bem claro para vocês a seguinte afirmação. Os conceitos ou definições de partição de um conjunto X, seja ele qualquer, diferente do vazio, tá? Porque tem que ter um elemento ali dentro. E... E uma relação de equivalência no conjunto X são conceitos ou definições equivalentes. Se eu tiver uma partição no conjunto X, dessa forma como foi feita, a única relação de equivalência possível vai ser dessa forma aqui. Essas associações aqui. Tá aqui? Certo? E se eu tiver uma associação diferente aqui, tá certo? Aqui, que não seja essa aqui. Porque tem outras relações aqui. vai me implicar do lado de cá uma partição diferente. Tá certo? Então, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós vamos fazer uma videoaula, tá? Sobre uma aplicação de partição e relação de equivalência. Porque se as duas coisas são iguais, né? Então, mesmo com o mesmo, é mesmo, são equivalentes, né? Falar nisso e falar nisso é a mesma coisa. Então, nós vamos fazer uma aula sobre uma aplicação muito importante que tem da partição ou relação de equivalência. Porque primeiro lá é feita a relação de equivalência para obter a partição. Tá certo? Baseada em alguma coisa lá. Então, vai ser em estatística. Nós vamos fazer uma videoaula dentro da área de estatística com o tema análise de clusters. Tá certo? Análise de clusters. Tá? Nós vamos fazer isso aí. E lá a aplicação de análise de clusters tem tudo a ver com a parte de partição. E também, tá claro, com a parte de relação de equivalência. Dá um joinha em nossos vídeos. Tchau.